Estras, Fute! Bem-vindos a mais um vídeo do Moscavita Keisara. Quem não me conhece, meu nome é Luciano, sou local de Ubatuba, mas morei 4 anos na Rússia. E tanto lá quanto aqui, produzi muitos vídeos sobre a Rússia como um tema em geral. E, até por isso, caso você tenha alguma dúvida sobre o país, a cultura, a língua, eu te convido a me mandar sua mensagem no Telegram. O link está aqui em cima ou você também pode encontrar na descrição. Agora, sem mais demoras, vamos direto ao conteúdo desse vídeo. Hoje, eu decidi mandar para algumas Rússias que eu conheço uma pesquisa, né? E eu vou até te ler aqui a mensagem que eu mandei para elas, tá bom? Eu estou fazendo uma pesquisa para um vídeo. Me digam uma coisa que homens nunca devem dizer a uma mulher russa. Está curioso também? Então, vamos lá que nós temos algumas mensagens interessantes aqui. Como você está vendo aí, né? Eu mandei para diferentes contatos e eu vou ler algumas que eu achei bem interessantes. Então, a primeira mensagem que a gente vai ver aqui é uma pancada. É uma mensagem assim para desanimar o caboclo, né? Que é essa aqui, ó. Com minha nitênica. Eu não tenho dinheiro. Está vendo que a reação dela, né? Os emojis já te dizem o nível da situação, né? Então, se você estava pensando em falar isso para uma russa, segundo essa russa aqui, não cairia bem. Vamos ver a próxima mensagem. Aliás, a próxima também é dela. Ela diz o seguinte, ó. I'm dead serious. Tipo assim, né? Estou muito sério quanto a isso. Sob nenhuma circunstância, um homem deve dizer isso. Próxima mensagem que nós temos aqui. You look tired today is what comes to mind. Então, né? Essa pessoa falou aqui o seguinte, ó. Você parece cansada hoje. Você falar isso para uma mulher lá, aparentemente, segundo essa russa, não cairia muito bem. A próxima aqui, ó. Tatiana diz, né? Let's split the bill. Vamos dividir a conta. Dividir a conta para elas não dá certo. Aliás, para que vocês saibam, uma das russas, para quem eu mandei a mensagem, ela encaminhou essa mensagem para um grupo de pessoas. E aí muitas respostas vieram de lá. E aqui, no caso, o Ivan, também nesse grupo, disse o seguinte, ó. Something like, I paid too much for you. Tipo, eu paguei muito por você. Se você der uma mensagem nesse estilo aí, aparentemente não vai dar certo. Isso que inicia o Ivan, né? Próxima mensagem aqui é da Julia. Dizer que ela, né, parece gorda. Isso é, this is instant death. Você morre na hora, segundo a Julia. Se morrer rápido, é só chamar uma russa de gorda, segundo essa monça aqui. Você ganha um peso, ou o vestido não cai em você. You look 30. Você parece que tem 30 anos, quando ela tem 19. São três frases que você não deve falar para uma russa. E tem mais aqui, ó. Peraí, vou mostrar mais uma para vocês. Essa eu achei interessante, ó. Davai razdilimshut popolam. Vamos dividir a conta. Segunda vez que essa mensagem, esse tipo de mensagem, é segundo uma russa, não cai bem. Então tá aí, pessoal. Agora pergunta. Vocês querem ainda casar com uma russa? Ou vamos pensar duas vezes agora? Bom, pessoal, o vídeo por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Foi bem curto aí, só para divertir vocês. Se tiver uma dúvida, uma pergunta sobre a russa, me procura. Dá-se vida, Aninha. Até o próximo vídeo.